Bem, senador. Tudo ótimo, quis paz e bem para você que está nos assistindo nesse veículo tão importante nacional, independente de verdade, que é o Antagonista, e eu estou muito honrado em participar aqui do Meio Dia em Brasília, bater esse papo com vocês. Senador, obrigada pela gentileza, obrigada pela disponibilidade, sempre vim conversar com os nossos leitores, com quem nos assiste aqui no Meio Dia em Brasília, no canal do YouTube do Antagonista, obrigada pela gentileza. Agora, senador, o nosso questionamento é justamente esse. A gente tem visto uma grande força-tarefa do governo para esvaziar todas as comissões que tratam dos atos do dia 8. E aí minha pergunta é, senador, será que a CPMI também vai ser esvaziada? Me conta. Quis, vamos lá. Eu acredito que a gente não pode confundir alhos com bugalhos, como a gente dizia na infância. A CPI realmente não era legítima mesmo. Inclusive, era ruim do ponto de vista de buscar a verdade com técnica, porque a gente sabe que aqui no Senado Federal, estou falando com você aqui diretamente do Senado, o Senado é majoritariamente governista, é mais lula do que a gente possa imaginar. E a Câmara dos Deputados já tem um equilíbrio maior. E eu vou falar, vou devolver a pergunta para você. Quais as casas foram agredidas? Foi exatamente, já respondendo, o Senado e a Câmara dos Deputados. É como o Capitólio nos Estados Unidos. A investigação lá foi do Congresso, e aqui precisa ser do Congresso. Então, eu acho que foi importante que essa CPI aqui do Senado não andou para frente, porque senão ia virar aquela manipulação que a gente viu na CPI da pandemia, CPI da Covid, que eu fui titular daquela CPI, vi que eles blindaram governadores e prefeitos, não queriam investigar nada. Ou seja, era só uma narrativa antecipando o calendário eleitoral do ano de 2022 para 2021. Então, a CPI, eu acho que não tem como ela não acontecer, porque ela já tem mais de 190 deputados que assinaram, ela já tem 37 senadores que assinaram, só bastavam 27, tem 10 a mais. E sabe aquela coisa, o governo Lula parece uma canoa furada. A água entrando, entrando, e quanto mais você tira a água, mais entra. É como as assinaturas que eles estão oferecendo aí, segundo parlamentares estão dizendo, denunciando, oferecendo 60 milhões de reais, dizendo que não vão pagar as emendas constitucionais, que estão aí ressuscitando o orçamento secreto de forma enviesada. Para quê? Para chantagear parlamentares, para que eles não assinem essa CPI. Vem cá, Kis, você que está nos ouvindo no Antagonista. Seriamente, vamos lá, francamente, quem se diz vítima do que aconteceu? Porque os atos foram deploráveis. Isso aí não tenho dúvida. A gente tem que buscar os responsáveis, seja de direita, de esquerda ou infiltrados. Mas vamos lá, o governo Lula, no início, disse que foi a principal vítima daquilo tudo, que era golpe e tal. Por que eles não querem investigar se eles são as vítimas? Eu nunca vi isso. E aqueles que chamam de terroristas, esses querem investigar o que aconteceu. E o fórum ideal é aqui, porque essas duas casas foram investigadas. E aí, Kis, vem aquela velha situação. Será porque o Lula decretou o sigilo das imagens? Por que será isso? E outra coisa, porque a guarda presidencial, que foi informada dias antes, pela ABIN, saiu nos veículos de comunicação do Brasil todo, que o objetivo daqueles atos de 8 de janeiro era destruir fisicamente o patrimônio público, o Congresso, o STF, o Planalto. Por que cargas d'água a guarda presidencial foi desmobilizada horas antes? Não dá para entender. Então, deixaram entrar isso? Quiseram que acontecesse isso? Tinha alguém dentro já? A gente precisa investigar a fundo, quebrar o sigilo dessas imagens e procurar os verdadeiros responsáveis por ação ou por omissão também. Perfeito, senador. A gente tem uma pergunta aqui de um dos nossos espectadores, que é o Geraldo Marcelino. Ele perguntou o seguinte. O que fazer para ajudar as pessoas que foram presas sem uma justificativa ou muitos deles não tendo participado dos atos de vandalismo? E qual o motivo do governo não querer a investigação? E eu aproveito a deixa da pergunta do Geral Sino para perguntar, senador, será que o grande receio do governo diz justamente a essa omissão inicial? Ou se avalia que tem mais alguma coisa aí nesse embrólio que envolve as investigações dos atos do dia 8? Olha, a pergunta do Geral Sino é a minha pergunta. Inclusive, eu fui na Papuda com um grupo de senadores de vários partidos para conversar com as pessoas e entender exatamente. Olha, o que eu ouvi de relatos que, Geral Sino e você que está nos assistindo no Antagonista aqui, no meio-dia em Brasília, o que eu ouvi de relatos de pessoas que chegaram depois dizendo, olha, pode pegar a minha passagem. Eu não fui para a Praça dos Três Poderes. Então, tem gente inocente que está pagando pelos verdadeiros responsáveis. Quem são os verdadeiros responsáveis? É isso que a gente quer descobrir. Quem errou, quem quebrou o patrimônio público, quem incentivou, deve ser punido com rigor da lei para que isso nunca mais aconteça no Brasil. Isso aí nós estamos plenamente de acordo. Mas parece que tem algumas narrativas. Você vê que esteve senador da República que teve o seu celular retido por um ministro do STF e, de uma certa forma, isso tem conexão com o que aconteceu no dia 8. Pode isso? É aquela velha história. A gente precisa investigar aqui no Congresso toda essa situação. O ministro Flávio Dino assistindo e confessando que estava no gabinete, fazendo o que, ninguém sabe, no dia de domingo, olhando de camarote a quebradeira. Por que ele não mobilizou a Força Nacional no dia anterior, se ele também sabia? Porque a ABIN revelou que mandou oficialmente para 48 órgãos federais colocando que o motivo seria depredar, vandalismo. Então, por que que a Força de Segurança Nacional, a Guarda Presidencial, por escrito, foi desmobilizada? Porque a Guarda Presidencial foi, por escrito, desmobilizada. Todas essas dúvidas a gente precisa entender. Por que que o PT mudou? O PT mudou. Você vê que os governistas antes queriam a investigação no primeiro dia, todo mundo assinou essa CPI e agora eles não querem assinar nem CPI e nem CPMI. E a gente vai a fundo, sim. Porque é um dever. Você vê que o Capitólio, a narrativa que aconteceu lá, agora eles descobriram as imagens, começaram a revelar as imagens e está dizendo que a porta foi aberta. Então, o que está acontecendo no Brasil? Então, a gente precisa buscar os verdadeiros responsáveis e libertar os que estão aí inocentes, presos. São os inocentes úteis. O efeito humanada de pessoas que entraram e que... Aí vem aquela pergunta, é vandalismo ou é terrorismo? Eu sei que já já você vai perguntar para mim, que você é muito conectada, o que está acontecendo no Nordeste, lá no Rio Grande do Norte. Aquilo lá, é vandalismo ou é terrorismo? Porque o pessoal do PT lá diz que é vandalismo. Explodir ônibus, tocar fogo em comércio, fechar escola, isso para mim não é vandalismo, é terrorismo. Senador, exatamente. Seria o meu próximo questionamento justamente sobre as noites de terror, os dias de terror que a gente tem visto na imprensa, aqui no Antagonista, inclusive, nós temos divulgado muito esses atos, esses atos terroristas aí no Rio Grande do Norte. E eu achei interessante que o senhor fez um contraponto muito interligado entre essa situação do Rio Grande do Norte e também a situação de segurança pública no Ceará. O que é que há em comum entre os dois estados? São administrados pelo PT. E aí é algo que não é coincidência. Se você pegar aqui, e eu procuro ser muito sereno nas colocações e com dados, que você vai ver aqui, o ano de 2021, nós tivemos das 30 cidades mais violentas do país que estão no ranking ali mundial também, essas cidades, 28 são do Norte e Nordeste. Ou seja, das 30, 28 são do Norte e Nordeste. E você que está sentada agora, Ainda bem que você está sentada, porque eu vou te dar outro dado assustador, dessas 30 cidades mais violentas do Brasil, 19 são do Nordeste. Olha só, aí você vai fechando a situação. O Ceará e o Rio Grande do Norte, aí você tem Bahia aqui, que tem um monte de cidades no meio, também administrados por petistas. Eu fui nesse final de semana, e eu recomendo ao Antagonista, que é um veículo, repito, independente, que possa fazer uma cobertura isenta sobre o que está acontecendo. eu fui numa cidade chamada São João do Jaguaribe, no interior do Ceará. Cerca de duas horas e meia, três horas, no máximo, de Fortaleza, da capital. Ela é a cidade mais violenta do Brasil em 2021, segundo aqui dados do Fórum Brasileiro de Segurança. e nós tivemos 224 assassinatos por 100 mil habitantes. O nível tolerável por organizações internacionais é 10. Nós tivemos 224. E olha o que é absurdo. Essa cidade, eu fui no final de semana, ela é uma cidade fantasma hoje. É uma cidade abandonada pelo poder público. eu andei nas ruas em pleno final de semana, que as pessoas vão com as famílias andar para a igreja, as pessoas com medo dentro de casa. Quem já não abandonou as casas e fechou, porque eu vi muita casa fechada lá, comércio fechado, as pessoas com medo de falar. Quem a gente tentava se aproximar ia falando assim, olha, não posso falar muito. isso é o quê? Agora, eu vou te dar um exemplo da inversão de valores dessa turma do PT. A verdade tem que ser entregue para a população. Ou a gente aprende por amor ou aprende pela dor. Mas olha a inversão de valores e prioridades. Vocês sabem quanto eles investiram em propaganda e publicidade no Estado do Ceará no ano, no governo do PT? um bi e cem milhões de reais. Não é um milhão, não. Um B de bola e de índio. Um bilhão e cem milhões de reais para dizer que está tudo sob controle, que tudo funciona bem. Está aí o resultado. Só do Ceará a gente tem São João do Jaguaribe, tem também Guaiuba, tem também Chorozinho, dentre essas cidades mais violentas do Brasil. Tem Itaitinga, tem Ibicuitinga, é uma vergonha isso que está acontecendo aqui. Se você somar Bahia e Rio Grande do Norte, que está acontecendo essa tragédia agora, mas a tragédia no Ceará é diária, as pessoas são expulsas de casa do cidadão, trabalhador é expulso de casa pela facção criminosa. Ele chega lá e te dá quatro horas para você sair da casa. Os comerciantes têm que pagar pedágio, têm que pagar uma taxa para o crime organizado. Tudo isso está acontecendo à luz do dia, de você ter que pedir autorização para entrar nos bairros. Isso é uma vergonha e a gente precisa entregar a realidade, porque o Brasil não merece isso. O nosso povo é pacífico, o Estado tem dinheiro, está aí o exemplo, um bilhão e cem milhões de reais do nosso dinheiro, do seu dinheiro, do meu, pago por imposto suado, caríssimo, e o governo prefere investir em projeto de poder pelo poder para não ser criticado. Senador, é interessante esse dado que o senhor trouxe aí sobre a quantidade de dinheiro público investido em propaganda, enquanto a gente sabe que esses atos terroristas, muito embora a gente tenha acompanhado aqui e tenha visto que as exigências deles são bem superiores àquilo que eles de fato precisam, mas a gente sabe também que houve uma missão do governo no sentido de dar uma garantia em termos, a comida deles estavam estragadas, eles reclamavam da falta de condições de direitos humanos, por incrível que pareça, um governo que prega tanto, que fala tanto de direitos humanos e a gente vê essa situação aí. No Ceará, a situação é a mesma, os presídios aí têm, eles são acometidos à situação desumana, assim, de ter comida estragada, coisas do gênero, para um governo que preza tanto e fala tanto de direitos humanos? Olha, eu não tenho a menor dúvida que a gente tem que tratar com humanidade. Quem errou, quem errou tem que pagar, mas tem que ser tratado como ser humano, né? E isso precisa ser avaliado sempre, né? Porque eu acredito muito na recuperação, na capacidade de reflexão, de regeneração de cada um. E a gente tem exemplos fantásticos lá em Minas Gerais, por exemplo, com as APACs, né? que são trabalhos que o custo é muito menor dos presídios e conseguem um índice de... a volta das pessoas que cometeram o crime é muito menor, né? Esse índice. E no estado do Ceará, a gente vê que exatamente da mesma forma como aconteceu no Rio Grande do Norte, aconteceu no Ceará logo depois da reeleição do atual ministro da Educação, Camilo Santana, que era o nosso governador, né? Exatamente o que aconteceu agora lá com a Fátima Bezerra, também do PT, assim que aconteceu a reeleição dela. É um filme idêntico, igual o que aconteceu, né? Essa questão do sistema carcerário brasileiro, a gente tem que olhar para ele, né? porque é uma bomba-relógio, né? É uma bomba-relógio, ninguém sabe que tipo de acordos governos fazem, né? Isso aí a gente precisa também investigar, estamos muito atentos aqui no Senado Federal, porque esse tipo de explosão que acontece de períodos em períodos, né? De estourar dinamite, colocar dinamite em pontes, em terminais de ônibus, colocar fogo nos ônibus, como a gente viu no Rio Grande do Norte e viu no Ceará também, é algo que não é apenas a questão de como tratar no presídio, né? Eu acho que tem outras situações por trás, né? Por que o Estado não exerce sua força para coibir? Por que não tem investimento em inteligência? É inteligência, não se investe em inteligência na segurança pública, pelo menos do Estado do Ceará e eu conversando com o senador Stevenson do Rio Grande do Norte, ele confirmou que também lá em Natal, que em várias cidades é assim. Lá no Rio Grande do Norte, que você que está nos assistindo agora aqui no Antagonista, a primeira cidade hoje, em 2022, mais violenta do Brasil é Mossoró. As nossas capitais, olha a interligação de Ceará e Rio Grande do Norte, a capital do Ceará, Fortaleza, e a capital do Rio Grande do Norte, Natal, elas estão ranqueadas ali em 31º e 28º lugar de cidades mais violentas. Por que que isso acontece? Então, a gente acha muito estranho essa leniência do governo e não exercer aí o seu poder de força com inteligência para desmobilizar. Tudo droga, né? É tráfico de droga e esse é um governo do PT que defende a legalização da maconha, né? E basta você ir, e aqui a gente tem que redobrar a atenção, visitar países que liberaram a maconha, a Holanda, o Uruguai, para você ver o Uruguai aqui, por exemplo, os índices de criminalidades subiram assustadoramente, o tráfico não diminuiu, né? O crime aumentou e isso aí é o que o PT quer, legalizar a maconha. você ver começar as invasões, isso é terrorismo ou não é? Invasão aí de fazenda acontecendo no Brasil, nós temos até pedidos aqui já de informações a ministros, enfim, uma série de situações que a gente vê com preocupação esse governo, mas repito, ou a gente aprende pelo amor ou aprende pela dor. Tudo isso que a gente está vendo no Brasil é uma tragédia anunciada, que foi colocada. Eu, com a minha independência, critiquei muitas coisas do governo Bolsonaro, a sua condução na pandemia que foi péssima, a lava jato que ajudou a destruir o governo federal na época, uma série de coisas que eu sempre critiquei publicamente na tribuna do Senado em entrevistas. Agora, não dá para comparar com o governo do PT com o revanchismo que está, metendo os pés pelas mãos, totalmente contraditório. Dizia que era a favor da vida, contra o aborto, o próprio presidente. A primeira coisa que seus ministros fizeram foi tirar o Brasil de um acordo internacional provida. A primeira coisa que eles fizeram foi acabar com a Senapred, que faz a prevenção anti-drogas no Brasil. E uma série de situações que esse governo está perdido, completamente perdido é uma barca furada. Perfeito. Senador, ainda falando sobre a questão do uso do recurso público de forma indevida, já que a gente contou agora há pouco sobre o caso do Rio Grande do Norte, há também um pedido seu para investigar o uso do avião da FAB por membros do STF. Você pode contar detalhes para a gente sobre isso? Olha, matérias que foram divulgadas aí em veículos de comunicação, inclusive vocês, a gente pediu imediatamente tanto para o ministro da Defesa, aqui o ofício, como para o ministro da Justiça também. Nós solicitamos informação sobre esse uso. Como é que é? Isso é facilidade em situações especiais, em situações não corriqueiras, e a gente está vendo aí uma utilização a torto e a direito de alguns ministros. Então, nós fizemos esse requerimento, acredito que o STF é muito importante para a democracia brasileira, não tenho dúvida, é um pilar da nossa democracia, mas o que a gente tem visto, Kis, ultimamente, é um desvirtuamento do Supremo Tribunal Federal em todas as áreas. você vê aí se metendo em coisas legislativas, a Lei das Estatais, que a gente aprovou que o Congresso, 600 parlamentares, entre deputados e senadores quase, aprovaram em 2016 a Lei das Estatais, blindando o nosso patrimônio, blindando as empresas dos brasileiros de negociatas, de politicagem, de barganha, toma lá, dá cá, e aí, numa canetada, um ministro que não respeita nem os seus colegas, porque tinha outro ministro, André Mendonça, que tinha pedido vistas, o ministro Lewandowski vai lá e dá uma canetada, abrindo a porta para, facilitando a vida do PT. Então, o que a gente está vendo é isso, a gente viu numa eleição se calarem pessoas apenas de um lado, grandes empreendedores, até hoje, o Luciano Hang, por mais que a gente discorde de algumas pautas do Luciano Hang, eu discordo de algumas dele, mas ele tem o direito de falar e foram lá sem nada, sem devido processo legal, tiraram as contas de milhões de seguidores do Luciano Hang, você não podia ligar o Lula ao Daniel Ortega, está aí o resultado, está aí o resultado, o apoio do Brasil às ditaduras, como, por exemplo, eu tenho um projeto de lei também para evitar que o Brasil mande dinheiro nosso, suado do contribuinte, pago os impostos para financiar países alinhados ideologicamente, como Cuba, como Venezuela, como Nicarágua, como a gente já teve no passado, inclusive deram charutos de Cuba em garantia da fortuna que o Brasil mandou para lá e até hoje ninguém recebe nada, ou seja, a gente precisa de muita calma nessa hora, de muita resistência para que a gente possa evitar que o Brasil vá para um precipício maior, porque a gente só vê contradições nesse governo desde que ele assumiu e fica aquela pergunta, assumiu mesmo? porque é algo impressionante o que a gente está vendo. E aí a gente acompanha também, senador, a gente tem visto aqui, inclusive os atos das ocupações, invasões dos trabalhadores, do movimento dos trabalhadores sem terra, sem terra, pode inclusive ser uma pressão feita por eles contra o governo pela falta de cargos, já que houve uma promessa posteriormente em troca de apoio, e a gente tem visto aí, infelizmente. Para a gente finalizar, senador, o senhor comentou agora há pouco sobre a questão do Lula e o apoio às ditaduras, e a gente tem um levantamento, inclusive foi destaque ontem na imprensa, que quase metade dos brasileiros vê ameaça comunista no governo Lula. Qual a sua avaliação sobre isso? Olha, eu acredito que o povo brasileiro tem razão em se preocupar, mas eu acredito que o Congresso Nacional, na sua composição, Senado e Câmara, a gente tem força para resistir a mais um devaneio, que eu espero, sinceramente, que esse governo não vá por esse caminho, porque ele está fazendo tudo aquilo que ele dizia que não ia fazer, e está prestigiando, inclusive, os valores invertidos da corrupção, quando vai levar lá para a China uma comitiva que tem delatores do próprio governo que disseram que entregaram o dinheiro sujo para o PT, e a gente não quer de volta petrolão, mensalão, não quer que o Brasil pegue o nosso dinheiro e coloque por alinhamento ideológico, Folha de São Paulo, dinheiro para a ditadura. O dinheiro do Brasil tem que ser investido aqui. Inclusive, o meu projeto de lei, que é nesse sentido, que enquanto houver alguém vivendo, algum irmão ou irmã nossa, brasileiro, abaixo da linha da pobreza, que o Brasil não mande dinheiro para fora, não faça obras lá fora, faça aqui dentro. Eu acredito que, respondendo diretamente também a essa sua pergunta que está aqui, há esperança para uma CPI no dia 8 de janeiro, a CPMI, sim. Rodrigo Pacheco está atrasado, infelizmente, está procrastinando, já era para ter marcado, porque tem vetos do próprio governo anterior e desse governo que precisam ser analisados e estão trancando a pauta já do Congresso Nacional. Ele tem que marcar e, marcando, ele tem que ler essa CPMI que preenche todos os requisitos. E aí, mesmo contra o governo, que o governo não quer de jeito nenhum essa investigação, e aí a gente dá, já tem ideia por quê, e o governo que sempre quis, e você que está nos ouvindo agora no Otagonista, nos vendo, esse governo do PT, os petistas sempre quiseram CPI, a marca deles é CPI, e agora não querem a CPI, ou seja, é muito estranho essas coisas que estão acontecendo aqui, mas o bem, a verdade, vão prevalecer, sabe por quê? Porque o brasileiro está gostando de política. Uma hora dessa aqui, as pessoas que estão nos assistindo na hora do almoço, os brasileiros, eu sou um parlamentar que vou para a rua, vou para mercado, para a praça, e as pessoas me abordam, seja de direita, seja de esquerda, de centro, e me perguntam sobre, por exemplo, essa CPMI, ou seja, o brasileiro está gostando de política e acompanhando os seus representantes, e o resultado disso vai ser algo muito positivo, como diz Platão, que Platão dizia 350 anos antes de Cristo, ele dizia o seguinte, o destino das pessoas boas e justas que não gostam de política é serem governadas por pessoas nem tão boas e nem tão justas que gostam de política, e o brasileiro finalmente está deixando o futebol de lado, eu sou apaixonado do futebol, mas na Copa do Mundo a gente viu que o brasileiro não sabia a escalação de cinco jogadores da seleção, mas sabia, por exemplo, dos ministros do STF e o que estava acontecendo na vida política do país. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, estou aqui sempre às ordens no Senado Federal para que a gente possa trabalhar por essa nação fantástica que tem um potencial incrível, empreendedores criativos, um povo trabalhador e tem tudo para dar certo e vai dar mesmo apesar de algumas pessoas com a mentalidade política. Senador, esses são os nossos votos também de melhoria do país e a gente conta também com o senhor aí no Senado para fazer o melhor pelo país. Obrigada pela gentileza, obrigada por vir ao Meio Dia em Brasília. Até a próxima. Obrigada. Obrigada.